O dia foi de ajustes no Autódromo de Goiânia. Os pilotos fizeram nessa quarta-feira os últimos testes nessas Super Bikes. Eles prometem esquentar a pista nesse final de semana. O gaúcho Maico Teixeira é o atual líder com 573 pontos. Vamos trabalhar para sair daqui com o título. Claro, vamos tentar a vitória, mas se chegar as duas baterias em segundo também consigo ser campeão. São oito categorias e Goiânia vai sediar a última etapa da competição. Tem pilotos de vários cantos do país e do mundo. O piloto goiano João Ricardo destaca a importância do fator casa. O bom de correr em casa é o apoio que você tem de fora, no boxe, eu faço família, torcida na arquibancada, mas no geral vai tudo bem. As atividades oficiais começam amanhã com treinos livres. No sábado, os grids serão definidos após os treinos classificatórios. Em seguida, super pole. E para fechar, domingo, iremos conhecer os campeões. Domingo às 11 horas, a gente espera todo o público de Goiânia aqui no Autódromo para ver essa grande final.